Vou apresentar para você como se instala o protetor em fibra de carbono fabricado pela Ortec para motos KTM 2 tempos, no caso o escavamento 2016. Mas eles fabricam para vários modelos e você pode consultar a sua moto no site deles que está na descrição desse vídeo no YouTube. É uma instalação bem simples, o protetor é muito bonito, o acabamento é bem feito, é fibra de carbono aqui por fora, aqui por dentro tem um acabamento prateado também, bonito, e essas duas braçadeiras. Então é bem simples, você vai acompanhar comigo como é que instala o protetor de fibra de carbono para motos KTM 2 tempos. Você vai precisar para essa instalação apenas uma chave de fenda, que é a chave que vai aqui nas braçadeiras. é bem simples, basta posicionar aqui, achar exatamente o encaixe dele, porque ele é feito sob medida, então não tem como. Você vê que até sem a braçadeira ele já está encaixado. Mas é bem simples mesmo. Você vai abrir aqui a braçadeira, é um serviço que você pode fazer em casa sem qualquer dificuldade. Na hora de colocar, você lembre de uma forma que fique fácil para você apertar o parafume, ok? Então a gente passa aqui, a gente vai passar por dentro. Isso aí. Já vamos deixar a outra braçadeira preparada também. A atividade agora é apenas encontrar a braçadeira aqui e apertar um pouquinho, sem apertar muito, apenas para que ela entre aqui de novo. Ok, mesma coisa lá embaixo. Pronto, está instalado o protetor Ortec de fibra de carbono, bem simples de instalar e ele protege, vamos dizer que a principal parte é daqui onde está a logomarca até aqui, são partes que realmente a gente, com a moto dois tempos, a gente sofre um risco maior. É um produto indicado para você que quer, sem dúvida, economizar e manter o seu escapamento sempre na melhor condição. Vale lembrar que o escapamento da moto dois tempos, quando ele se amassa muito, ele interfere sim no funcionamento da moto. Porque o objetivo desse escapamento ter esse desenho é justamente a caixa de ressonância que ele gera para os gases ali dentro. Então a regulagem da moto dois tempos também é comprometida quando você está com o escapamento amassado. A edição 137 da revista ProMoto já está pronta, disponível nas bancas por assinatura e também em versão digital. Se desejar receber logo a sua, acesse nosso site www.revistapro.com.br ou WhatsApp 359-8861-9064 e faça contato conosco. E aí E aí E aí E aí